O governador José Ibo Sartori comunicou em pronunciamento no Piratini que a Procuradoria-Geral do Estado ingressou no Supremo Tribunal Federal com uma ação pedindo a revisão geral do contrato da dívida do Rio Grande do Sul com a União. O que o Estado do Rio Grande do Sul está postulando? A alteração do índice do IGPDI para o IPCA e a exclusão da taxa de juros. E por que a exclusão? Porque nós estamos tratando de contrato firmado entre a União Federal e o Estado do Rio Grande do Sul. Numa relação à vida entre dois entes federados, não se pode pensar, não se pode admitir que se busque o lucro. As condições contratuais mudaram completamente na relação desde o tempo da celebração do contrato. Tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte, que é defender os interesses de todos os gaúchos e especialmente do nosso Rio Grande. O Dia Mundial do Turismo é celebrado em 27 de setembro. Para promover a data foram organizadas diversas atividades como palestras, almoço festivo, eventos desportivos e shows artísticos e culturais nas 25 regiões turísticas do Rio Grande do Sul. O governo do Estado se associou à campanha do área legal iniciada em 2009 pelo Tribunal de Justiça e expandiu para todos os sites do Executivo o link onde qualquer pessoa pode se cadastrar como doador de órgãos e receber um certificado gratuito que possibilita comunicar à família sobre seu desejo. Na sua unidade também foi anunciado que o Rio Grande do Sul zerou neste mês de setembro a fila de espera por transplantes de córnea. Quando a pessoa dá um órgão para uma outra pessoa, está dando uma nova oportunidade. Mas essa oportunidade só é possível quando a gente informa a família. A família é o principal meio de conseguir que a doação se efetive. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.